Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Histórico como nós, o nosso conhecimento do mundo tem historicidade. Ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro que antes foi novo e se fez velho. E se dispõe a ser ultrapassado por outro amanhã. Daí que seja tão fundamental conhecer o conhecimento existente quanto saber que estamos abertos e aptos à produção do conhecimento ainda não existente. Fantástico, maravilhoso, perfeito. O que ele quer dizer? Abertos a aptos à produção do conhecimento ainda não existente. Como é que eu vou gerar esse conhecimento não existente? Por meio da pesquisa. Como é que eu faço pesquisa? Ela começa com a curiosidade que me inquieta. A partir dessa curiosidade eu me coloco no movimento de busca. Essa busca para alçar voos de rigorosidade, de cientificidade, é necessário cumprir certos procedimentos metodológicos. O rigor científico, o rigor metodológico garante cientificidade à produção do meu conhecimento. Diante desse novo conhecimento eu tenho então a condição de tomar consciência e tomar decisão para intervir no mundo e portanto transformá-lo. A melhor evidente, claro. Então, diante dessa inspiração, vamos aí entender quais são os instrumentos que nos permitem obter e construir esses conhecimentos. Acompanhe aqui na tela interativa. A gente fez aí um percurso sobre o que é conhecimento, paradigma do conhecimento, da complexidade do plano cartesiano, a natureza de uma pesquisa, se ela é básica ou se ela é aplicada. A abordagem, se ela é qualitativa, quantitativa ou tipo, se é exploratória, explicativa. A gente também já fez uma iniciação no método, conhecendo de modo bastante superficial o método dedutivo, indutivo, hipotético, dialético e fenomenológico. Passamos para compreender quais são as técnicas utilizadas para desenvolver essa prática do conhecer e chegamos aos instrumentos. Bom, o que são os instrumentos? Diferenciam-se um pouquinho das técnicas, os instrumentos são procedimentos mais diretos, mais objetivos, mais imediatos e são utilizados para a coleta ou a construção de dados a depender da sua inspiração teórica. E são fontes de obtenção dessas informações. Então, o que acontece aqui? Acontece que para eu, dependendo da minha inspiração teórica, então se eu estou numa corrente, por exemplo, que me fundamenta no Paulo Freire, no Pedro Demo, eu vou ter, a terminologia que eu vou utilizar é construção de conhecimento, porque esses autores acreditam que é um processo, assim inspirados também em Jean Piaget, de que o conhecimento se constrói, se desconstrói e se reconstrói. Já se você está numa, se você se pauta por um arcabouço teórico mais estruturalista, mais objetivista, como por exemplo, o plano cartesiano do René Descartes, ou autores que se concentram na ideia de que o conhecimento, ele deve ser obtido, então você vai para uma linha a mais de, olha, coleta de dados, você faz uma coleta, como se o conhecimento já estivesse ali e você estivesse pegando esse conhecimento. Então, depende da sua inspiração teórica, de todo modo, há procedimentos para a coleta, construção do conhecimento, alguns mais intensos, outros mais simplórios, mas não é a intensidade ou a simplicidade do instrumento, e sim a interpretação teórica e o diálogo teórico sobre esses dados, sobre essas informações que vão conferir a importância do estudo, tá? Então, não é, ah, ele usou um questionário, então a pesquisa dele tem menos importância, não. Não é um instrumento que vai dar importância à pesquisa, mas sim o diálogo teórico a respeito dos dados. O que é esse diálogo teórico? Bom, você tem uma inspiração teórica, suponhamos que seja o Paulo Freire, e aí você procedeu, escolheu um método, escolheu uma abordagem, um tipo, uma técnica e escolheu um instrumento para obter esses dados. E depois que você obteve esses dados, você traçou uma reflexão sobre esses dados. Essa reflexão onde que você discute esse dado sobre a ótica desse autor, então esse diálogo, né, essa contraposição, essa dialética, essa flexão, essa ação, reflexão, ação, ela é que garante, ela que confere importância à sua pesquisa. Tanto mais, de repente você tem dados importantíssimos, dados, assim, muitos dados, mas o diálogo, a reflexão sobre esses dados, ela é rasa. E aí, portanto, a sua pesquisa não vai ter tanta importância no meio acadêmico e contribuição social. Portanto, os instrumentos, as técnicas, todo o percurso metodológico, ele está literalmente, diretamente, enviesadamente, ancorado com o arcabouço na teoria. A teoria a gente chama de fundamentação teórica, mas isso é tópico para outro episódio, porque é bem mais complexo do que a gente imagina. Nesse episódio são os instrumentos. E aí, alguns dos instrumentos, é claro que não estão todos aqui, a gente trouxe alguns de, e também a sua explanação será de modo bastante resumido. Evidentemente, são generalizações. Bom, um dos principais instrumentos para você obter dados, construir dados, é a leitura. Claro, não existe nenhum procedimento mais básico de pesquisa, senão a leitura. A leitura é o procedimento básico, inicial. Sem leitura, você não consegue desenvolver nenhum tipo de pesquisa. Você precisa ler para descobrir qual que é o método, qual que é a técnica, qual que é o instrumento, qual que é o autor, quais as informações que já se tem sobre aquele tema. Então, a leitura é um instrumento de coleta de dados basilar. Toda pesquisa, toda pesquisa vai passar pela leitura. Agora, é claro, tem processos de leitura. Você pode fazer uma leitura silenciosa, você pode fazer um fichamento, você pode fazer uma análise, você pode fazer um resumo. Então, existem outros procedimentos utilizados para amplificar a leitura. Um outro instrumento para se obter dados é o questionário e o formulário. Vamos falar dos dois juntos, que os dois são muito parecidos. Bom, o questionário, ele é realizado, ele geralmente, tanto o questionário quanto o formulário, ele tem perguntas e respostas. Essas perguntas e essas respostas podem ser abertas ou fechadas. Elas podem ser padronizadas ou não padronizadas. O que são perguntas abertas e fechadas? Perguntas fechadas. Você possui graduação? Sim ou não? Uma pergunta fechada. São só essas duas opções. Não tem uma terceira, uma quarta, uma quinta opção. Só essas duas opções. Não tem um comentário sobre. São essas opções. Então, isso é uma pergunta fechada. Uma pergunta aberta. Quais são as suas percepções sobre a licenciatura em pedagogia? Sobre a graduação em gestão pública? Sobre o curso técnico em finanças? Então, são percepções. É algo aberto. Você vai escrever a respeito. Não é uma resposta que já... Não se tem uma resposta já. Mas vamos ver o que você traz. Então, são perguntas abertas. Padronizadas. Padronizadas é que elas vão seguir um padrão. Então, serão todas de múltipla escolha? Serão de grade? Serão de seleção? Serão de... Serão discursivas? Então, elas têm um padrão a ser seguida. Não padronizadas. Significa que não vai ter um roteiro necessariamente fechado para você seguir. Pode... Você tem algumas perguntas básicas, mas elas podem estar ali... Elas podem estar mediadas por outras perguntas que surgiram ao longo da coleta. Diferença entre o formulário e o questionário. Bom, o questionário, o pesquisador vai até o pesquisado. Então, sabe? Tipo meio que BGS. Você vai com a prancheta lá e pergunta para o investigado, para o participante da sua pesquisa. Ele responde e você toma nota. Esse é o questionário. Formulário. O formulário você envia. Você envia ou hoje pelas mídias sociais, ou por e-mail, WhatsApp, o link e tal. Você envia e o participante responde e devolve o envio. Ou você fisicamente, você pega os formulários, imprime os formulários e deixa, por exemplo, na sala do sexto ano. E eles vão responder no outro dia, na outra data. Você vai lá, volta, retoma e recolhe os formulários. Então, essa é a diferença entre questionário e formulário. Entrevista. Bom, a entrevista, ela já é um pouquinho diferente. A entrevista, ela possui, por exemplo, questões padronizadas ou questões abertas. Ela possui um roteiro, um bem estruturado. Quais são os temas que serão abordados? Quais são as perguntas que serão abordadas? Como ela também pode ser não padronizada e ela vai se aproximar mais do diálogo, em que há uma liberdade entre o entrevistado e o entrevistador. No processo da entrevista, você tem um pós, um pós-procedimento bastante complexo. Porque você tem várias etapas. Você tem a transcrição da entrevista. Então, transcrever o que foi falado, porque geralmente é falado. Você tem a transformação desses dados. Depois, você tem a degravação. Se foi gravado, você vai degravar. Você tem a transcriação, que é pegar essas falas, ou que foi registrado, e absorver e transformar num novo texto, um texto seu agora, mas com inspiração no que foi respondido pela pessoa entrevistada. O processo de entrevista é bastante complexo do ponto de vista de análise. E requer uma dedicação, um debruçar mais alongado sobre a sua realização. Mas, de modo bastante resumido, é esse diálogo, essa conversa com uma outra pessoa. Essa pessoa, você vai escolher de acordo com os critérios do seu projeto, né? Seja de acordo com a sua temática, vai ser uma, duas, várias pessoas, 30 pessoas, 10 pessoas. Lembrando que, considerando todo a pós, todo o procedimento pós-entrevista, quanto mais pessoas, mais difícil é o processo de transcriação, tá? Grupo focal. Grupo focal, ele é um diálogo, mas em que você escolhe especificamente as pessoas, com base em um determinado critério. E há uma recorrência no diálogo com essas pessoas. Então, o grupo focal é um grupo que foca. Foca, né? Tem foco, é um grupo que tem foco. Então, ele vai discutir um determinado tema. Por exemplo, as implicações do livro Pedagogia da Autonomia na Formação de Professores do Curso de Pedagogia. Um exemplo. E essas pessoas que você escolher para conversar, então, digamos que sejam os professores do primeiro ano, ou um professor do primeiro, um professor do segundo, terceiro, do quarto ano, e esse grupo, ele vai se reunir, não tem encontros. Aí, você pode estabelecer encontros um, dois, três, quatro, cinco encontros, e eles vão discutir essa temática. E o que você vai absorver não é a resposta individual, mas a resposta coletiva. O que esse grupo entende sobre o que está sendo discutido, certo? Então, diferente da entrevista, que é uma resposta pessoal, personalística, no grupo focal, eu tenho uma resposta coletiva, tá? Essa é uma das maiores diferenças. Observação. A observação é o clássico da metodologia científica. Ela cumpre em quê? Observar. Você não interfere na realidade, você não participa da realidade, você apenas olha essa realidade com um olhar científico. Você, do mesmo modo, tem que estabelecer alguns critérios de observação. Então, você vai fazer uma pesquisa sobre a estrutura ou processo de gravação de aula nos estúdios do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. O que você vai observar? Você vai observar quais são os profissionais que atuam, como que o professor se comporta na frente das câmeras, que recursos de interação são utilizados, quais os equipamentos que existem, qual é a estrutura física, mas você só observa. Você não interfere, você não conversa, você não participa, você não interage, tá? Você toma nota. A observação é basicamente visual, tá bom? E o que é usado muito nas ciências biológicas, nas ciências exatas e também, mais no odierno, nas ciências humanas, especialmente na educação, o laboratório. O laboratório em sentido estrito é aquele laboratório em que há manipulação de materiais, você pode trazer à mente aquela ideia de um laboratório de ciências, um laboratório de biologia, de química, de física, é mais ou menos isso mesmo, né? Você tem num espaço de controle, então, onde as ações são controladas, o estudo desse tema, desse objeto, tá? Então, pode ser, por exemplo, um laboratório de química, pode ser um laboratório de física, pode ser um laboratório de educação, pode ser, tá? Esses laboratórios em sentido latas são esses outros espaços. Mas o que consiste o estudo em laboratório é que é um determinado espaço e que todas as ações ali são controladas, são medidas, são observadas, mas são controladas. Então, de modo geral, a gente tem aqui alguns dos principais instrumentos utilizados para a coleta ou a construção de dados. Para encerrar, a gente pode fazer um pequeno adendo sobre dado, informação e conhecimento. Bom, a primeira coisa que você obtém é o dado. O dado, ele não é aquele que tem seis lados. O dado é a primeira etapa do objeto cognoscível. É raso. Qual que é o dado que eu tenho sobre o mouse? O mouse é um equipamento tecnológico com formato anatômico, com duas teclas. Esse é um dado. Quando que ele se transforma em informação? Quando esse dado, eu estudo esse dado. Então, quais são os tipos de mouse? Quem fabrica esses mouse? Qual a finalidade desses mouse? Qual é o uso social ou a função social desse recurso tecnológico? Aí você já vai... Esse dado, refletido por você, já passa a ser informação. E quando que ela se transforma em conhecimento? Quando aparece algo novo. O conhecimento é sempre algo novo. Como diz o Paulinho, olha lá o que... Vamos retomar o Paulinho. O que o Paulinho diz lá? Olha só. O Paulinho diz que ao ser produzido, o conhecimento novo, novo, supera outro que antes foi novo e se fez velho e se dispõe a ser ultrapassado por outro amanhã. Então, é algo novo. Conhecimento é algo novo. Então, o que que eu vou trazer dessa informação que é novidade? A forma como utilizar ou a partir dessa informação, um novo uso? Aí um novo uso, a reflexão sobre esse usar diferente já é conhecimento. e esse conhecimento, portanto, precisa ser anunciado, que é a boa nova, é a publicação. Então, toda a pesquisa vai passar por essas etapas. O questionamento, a execução, que está imbricada com a metodologia e finaliza, mas não encerra, com a publicação, porque a publicação desse novo conhecimento está disposto a ser superado por aquele que será produzido amanhã. Ai, que tudo! Fantástico, né? Então, vamos às nossas referências para a gente encerrar. Se você quiser saber mais, evidentemente que o material está disponível no ambiente virtual e na biblioteca, você pode aí consultar Praticar Ciência do Pedrinho, Pedagogia da Autonomia do Paulinho, Metodologia Científica da Fabiana e Metodologia da Pesquisa em Educação do João Matar. É claro que aqui a gente trouxe generalizações. Se você quiser saber de verdade, você tem que ler, como é um instrumento básico da pesquisa, que é a leitura. o que, né? Em 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, é o que dá. Se você quiser saber mais, curiose-se. Curiose-se, claro, cigarreta toda a vida que é logo ali. Até a próxima. Bonanças! Educação à Distância Mudando Realidades